Aqui ó, vamos lá, pra poder fazer esse vídeo ele pegou um rolo de papel, colocou dois copos, um de cada lado e criou uma caixa de som Aqui ó, o rolo, os copos e o telefone Marca o espaço onde o telefone vai entrar Pronto, tá aqui ó, agora enfia o telefone E faz o buraco pra poder entrar o copo Agora termina de encaixar os copos Olha isso aqui, agora vamos ver se realmente vira uma caixa de som Então agora para provar que você assistiu até aqui, sem pular nada e você gosta desse tipo de conteúdo, comente 20 vezes o número 1 Olha, agora essa aqui é a música normal, ó Coloquei aqui dentro, agora eu vou na play Mano, você viu isso? É, parece que funcionou, né?